E salve meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gaia, seu humilde amigo aqui no YouTube E hoje, exatamente dia 4 de dezembro, uma sexta-feira, são por volta agora de 9 horas da noite Eu deveria estar agora começando a fazer uma live de algum jogo Como muitos sabem, nós encerramos a saga Metal Gear Solid V E agora eu estaria começando uma nova live com um novo jogo de aventura De guerra até, né? Mas você está vendo aí pela tela que se trata de um jogo de combate aí também Sendo que tivemos um imprevisto, houve um pico de luz aqui na redondeza, zona oeste do Rio de Janeiro Isso ocasionou que muitos lugares aqui ficassem sem luz A luz voltou, que senão eu não deveria estar gravando gameplay agora, né? Mas por que eu estou gravando gameplay? Porque a falta de luz fez com que suítes no porto se queimassem E com isso nós ficássemos sem internet, entendeu? Então hoje, dia 4 de dezembro, sexta-feira Eu estou fazendo esse vídeo aqui que seria em formato live Que a gente adentraria a noite, passando aí 4, 6 horas jogando direto e batendo papo Terá que ser, infelizmente, meu amigo, em formato gameplay comum, entendeu? Em formato mídia Mas assim que tudo reestabelecer, nós retornaremos com a live De repente até amanhã, que é sábado, domingo, a gente está fazendo live de novo aí Mas, enfim Speak Ops The Line É o jogo do momento que Gaia vai estar trazendo gameplay para vocês É um jogo que retrata a história de soldados aí, de guerrilheiros Que vão para Dubai Com o intuito de frear as ações de uns carinhas do mal Contrabandista, terrorista, entendeu? Que estão atuando ali naquele deserto ali Sem que o governo, sem que ninguém fique sabendo Sendo que aí heróis americanos, né? Como sempre, sempre clichê Americano que é herói Vão lá no intuito de dar De derrubar esse circo aí que os caras estão tramando, entendeu? Então, nós vamos aqui, primeiramente, dar uma olhada na opção Os gráficos Eu tive que botar no mínimo Gráfico A minha máquina roda isso daqui no máximo Roda tranquilo Sendo que para puxar o OBS Studio Junto com esse jogo aqui Que chega a ter Chega a ter mundo aberto Não tem condição, meu E o outro problema aqui Foi em relação à música Que você está vendo aqui que a música está no zero, né? Que essa música, esse jogo aqui Se você quiser fazer um teste Você digita aí na busca do YouTube Speak Ops The Line, som de track Você vai ver que esse jogo só toca musicão Só toca rock and roll E muitas das músicas aqui até são do Deep Purple até Então, para mim, evitar problema aí de strike com o YouTube Eu tive que zerar a música ali, entendeu? Para mim não ter dor de cabeça Então, cara, já tem até uns jogos aqui salvos Então, vou usar até que meus filhos estão jogando Vou usar esse último aqui em tanque Eu acho que ninguém vai mexer Os níveis de dificuldade Estão espalhados em Walk of the Beach Que vem a ser o Very Easy Combat Op Que viria a ser o Easy E o Suicide Mission Que seria o normal E tem o Fubar Que deve ser o Hard Eu não vou jogar ele Porque eu estou destreinado nesse jogo Então, nós vamos para o Suicide Mission Que já é o normal partindo para o Hard Entendeu? Está bom demais E vamos para a jogatina Eu estou suando Porque aqui está fazendo muito calor Aqui, mano Um ventiladorzinho aqui em cima de mim Aqui, mas não está dando vazão, não Tem outros jogos também aí no canal Que eu estou para trazer, cara Cara, eu estou com uma Com uma lista aí De quatro tipos de jogos Para estar finalizando aí O mês de dezembro do canal Com bastante gameplay Entendeu? Eu só estou precisando Adaptar meu tempo E também a contribuição da internet Esses lances aí Igual de hoje Aconteceu Do pico de luz Entendeu? Dá tudo certo Então a gente está fazendo Esses gameplays Em formato de live O jogo já começa Com combate aéreo já, né? Já começa todo o vapor Já Esse pick-ups the line Eu tenho que ficar Derrubando esses helicópteros aqui Que se não, cara Olha o detalhe, ó Posso quebrar o vidro Do edifício Olha essa coisa linda, cara Que coisa cinematográfica Isso porque os gráficos Estão no mínimo, né? Que imagine isso daqui No máximo Mesmo assim O jogo ainda está bonito Esse jogo é de 2012, cara Nem parece Parece que foi ontem Que esse jogo aqui Foi lançado É um jogo do tipo Que eu gosto Para estar fazendo gameplay Jogo em terceira pessoa Vamos jogos assim A outra coisa Que eu estou esquecendo De mencionar E está bem visível, né? Hoje é a estreia Da nossa webcam Essa é a face de Gaia Que você está vendo aí Você que não viu os vídeos Antigos de Daily Vlog Que eu fazia E se pergunta Como é que é o Gaia, cara? O Gaia é... É esse cê intergaláctico aí Que tu está vendo aí, cara Essa é a face de Gaia Começa na... Caraca, o piloto levando tiro E nada De cair do Leopold, cara Então Essa webcamzinha aqui, mano Pelo que você está vendo Não é aquela webcam top de linha Ah, essa cena aí faz parte Essa webcam não é a top de linha Mas dá pelo menos para trazer, né? Para trazer mais uma interação Com você Com o público É para você Saber aí as caras e caretas Que eu faço aí Durante o gameplay Aqui na mesa nós temos um abajur Aquele do Pac-Man Que reflete a luz em mim Tem do lado direito aqui A luz do LED do computador Também reflete E aqui na parte de cima Tem uma prateleira Que tem o boneco do Fantasminha do Pac-Man Cor vermelha Que reflete Então se você estranhar Que tem muita luz colorida No meu rosto É por causa disso, entendeu? Os refletores que nós temos aqui São esses E como de costume Está rolando cutscene Eu não vou cortar cutscene, ok? Para a gente acompanhar a história Esse jogo Ele tem uma troia nele aí Essa versão aí Que eu arrumei É em português A legenda Sendo que nem sempre Essa legenda funciona Vai ter momentos do jogo Que os caras vão falar A legenda vai vir Em inglês E vai ter hora Que a legenda vai vir Em português Isso eu não tenho culpa Mas sempre eu vou deixar As cutscenes rolar Para que a gente tenha Uma noção Do que acontece Nessa guerra aí Essas travadinhas que dá É por causa do OPS Studio Ainda mais que eu coloquei ele Para gravar em 60 fps Sempre vai acontecer Essas paradinhas aí Nas cutscenes Mano E olha que eu ainda Deixei o jogo aberto Um tempo Para carregar os shaders Para ver se não aconteceria Esse problema Mas não adianta É até um jogo Super denso E o OBS também Ele quer pegar Todas as As placas Entendeu? Toda a resolução do jogo E colocar em 60 fps É uma tarefa difícil Para o OBS Eu não sei como é que Metal Gear Solid 5 Foi possível As gameplays estão aí Do Metal Gear No canal Não tem tanta Tanta travada Assim E olha aí Speak Ops The Line Jogo que eu recomendo Para quem não conheceu Ele Ele é de 2012 Já é velhinho Embora não pareça Não aparece a idade que tem Aparece essas modelos aí Que não precisa usar botox Não precisa usar Métodos aí De estética E continua jovem A vida toda Olha lá A legenda agora Já está em inglês Está vendo aí Como é que são as coisas? Complicado Complicado E eu estou soando Feito um porco aqui Não corre um ventinho Vendo para comer A sair A matança Vou começar a usar Essa peça Que está na mão Do capitão Esse que é o personagem Principal E esses outros dois São os ajudantes São os recrutas Cada um tem uma função Acho que um é atirador E o outro É da comunicação E eu sou o dedo nervoso Olha que ambientação Bonita Cara Esse jogo tem Para um jogo De dormir Doze Só não está Tanto gráfico Porque eu tive que Diminuir E é mais um jogo Da família Que lembra O Gears of War É mais um Que vem da Vem daquela nata De Gears of War Está aparecendo Esses botões Aí A B X Y Porque o meu controle De Xbox Está instalado Na máquina Bom Pelo menos O FPS Está legal Não tem nada Não tem nada Bugado Aqui não Eu já tinha feito Esse comando Para o boneco Pular ali Vamos fazer Um rapel O botão Esse lance Do conteúdo Do Xbox Está me atrapalhando Que aí Eu não fico sabendo Aqui no mouse No teclado Qual o botão Que faz o rapel Cara Deixa eu desplugar Esse controle De Xbox Aqui Que está Me atrasando Olha lá É o espaço Viu Brincadeira Sonzinho bonito Vai ficar com essa daqui Na mão Na mão O boneco Está andando Eu gostaria de estar correndo Já Para partir Para dentro Do problema Mas o boneco Quer Os caras Quer curtir Uma De dar um Rolezinho Fazendo reconhecimento Do lugar Então E o que nós estamos fazendo Aqui? Lugo Tinha um ponto Você está tomando Sua parte Agora? Quando ele está certo Ele está certo Ei O comando Quero nos olhar Para nos olhar Nós olhamos Eu não sei Parece que Eu cismo Que é o shift Cara Que Bom Agachar É Control Travo Contra O boneco Agacha Travo De novo Ele se levanta Aperto O Espaço Ele corre Bom Já deu para Deu para fazer Já retrospectiva Legal Já Tem corpos Ali em cima É Um Deuxo Mas Não é Militario Alguém A construiu Isso Deu Deuxo 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 E mais Corpos Provavelmente São soldados Americanos Aí já gera Um problema Já gera Uma Uma discordância Já Ó Temos Companhia Temos Muita Companhia Então vamos começar A dar Cores A esse jogo Cores Deuxo 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 Olha lá, headshot. Esse jogo aqui tem que fazer muita tática, cara. Não pode sair botando nas caras, não, que... Que o bagulho é doido, cara. Pô, tô errando muito tiro, cara. Tá bom, também não acertei dois headshot. Também essa dificuldade que eu tô jogando aí, né? Do normal pro hard. A gente vai passar essas dificuldades aí, mas a graça do jogo é essa, cara. Nada de coisa facinha. Aqui eu tenho que dar um sinal para jogar granada, né? Lá. Manda um tiro de rifle lá. Tá vendo? O cara daqui é perito ou não é uma coisa. Tiro na cabeça, viu? Acabou? Acabou, né? O ruim é que eles não me dão munição dessa mesma arma aqui, cara. Esse que é o problema todo. Eu acho que nós estamos rescuando as pessoas. O que o que foi foi isso? Estou pegando um chamamento de distração. Passa-se. 33rd Dispatch, isso é Alpha Patrol. Estamos em ataque. Repetimos, os insurgentes estão se envolvendo. Recomendem uma assistência. Fala! Bárbara está em baixo! Precisamos de volta! Lugo, distância. Abre um milhão de longe. Vamos, move! Taca esses caras aí na base da beretinha, não vai dar... Ih, opa! Caralho, já levei uma ajada boa, mano. Caraca! Com pouco tiro, os caras já me deixaram na alma, já. Olha lá! Cara, esse nível de dificuldade está brabo, hein? Também estão de ponto 30, cara. Olha lá! Caraca, lixo! Aquela ponto 30 ali não está difícil derrotar ela, não. Deixa o sangue vir a carregar. Agora, corrida, corrida! Rápido, rápido, rápido! Aí! Eu vim aqui pelo plantinho e pego ele pelas costas. Ainda tem outros ali, ó. Não me viram não, né? O problema é que minha arma está acabando. Deixa eu dar logo um fim nesses carinha aqui. Está perturbando muito os juízes, cara. Caraca, o outro foi logo para lá, né? Não me viram não, cara. Gosta aí, filho. Acho que eu roubo meu kill. Não! Caraca, os caras fizeram juízes e não roubar meu kill. Deixou até ele invadir e ir na minha direção. Caraca, eu podia ter feito isso. Podia ter feito isso. A gente vai pegando a manha devagarzinho. Devagarzinho, a gente vai pegando a manha desse jogo. Alfa, se você pode me ouvir, estamos chegando à sua posição. Oh, porra. Obrigado, Deus. Eu acho que Mártson está morto. Você está morto? Tem alguém com você? Tem quatro de nós. Nós estamos bem, mas estamos correndo de armazenamento. Não podemos manter a manhã muito mais tempo. Ok, sejam bem. Nós estamos quase lá. O que temos? Nossos caras estão ligados no fuselage. Nós ainda não temos encontrado. Poderíamos deixar o silêncio. Boa chamada. Tá rolando uma festa já, hein? Tá rolando uma festinha aí. Cara, tem uns lá em cima daquele avião lá, mano. E tem atirador nessa parada também, com certeza. Caraca, me matou, mano. Caraca, me matou com a rajada só, cara. É porque eu estou me precipitando. Eu estou querendo dar mais tiro do que... Do que me esconder nas barricadas. Precipitei. É muito tiro ao mesmo tempo. Então agora eu vou ficar na retranca, então. É... Tem um alerta cheirando pra caramba. Não dá alcance, não é atingir ele. Olha lá. Não, lá na janelinha, ó. Eles também não são muito de errar tiro não, né? Cara, que isso, cara. Que isso, o cara me matou com uma só, mano. Você é sniper? Caracoles. A coisa é séria, meu. A coisa é mais séria do que eu imaginava. Cara, tem um sniper ali, mano. Que isso. Tem sniper ali, a gente vai ter que ir devagar, né? Isso aí me botou na história, não, cara. Eu penso. Bom, e minha... Minha... Minha AK-47 já foi pro espaço, já. Ó, viu o seu? Se eu continuo. Uma corridinha que eu dei, o cara já deixou meu sangue na alma, cara. Caracoles. É muito tiro, cara. Rápido, rápido, aí. Take cover. Dá uma de Mel Gibson, máquina mortífera aqui, ó. De beretinho, ó. Deixa o sangue encher. Tá Mel e o cara tá mandando no rocket launch, cara. Ó, tirei no corpo dele, ó. Ele tava de rocket launch, ele. Safada. Ah, qual é? Eu tô te acertando, porra. Como assim? Ah, porra. Vai dormir, cara. Fora de história. Caraca, ele tá bem encostadinho ali no canto, ó. Tem nem como atingir ele de ladinho ali, ó. Safada. E mais alguém tem, hein, ali na janela? Mas não tem só esse, cara. Cara, que ele é um ponto 30, mano. Não, deixa pra mim, deixa pra mim. Ah, não é meu amigo ali. Ah, não é meu amigo ali. Ó, esses caras vão me atingir, cara. Tem ali na janela ainda. A sensibilidade desse mouse também não é da melhor também. Ó, acertei o coco dele também. E a janela? Ninguém na janela, né? Não vou acreditar nisso, hein. Calma aí. Calma aí. Não, não, cara. Ah, cara. Era pra pegar a 12 aqui, cara. Ó, um shotgun aqui dando uma bobeira aqui, ó. Pega a 12, filho. Isso aí. Tem mais gente, filho. Tem mais gente, filho. o problema é que acabou a doze com isso tá bom a casinha de volta aí nem queria mano e os caras já vindo já de doze lá já rolando já o tambor de tiro já é cheio da maldade já hoje é de short de mais alguém E aí Deve ter mais alguém aí, cara Uma loucada ali, ó Tô na perninha Vai, Mira Caraca, esse mouse, cara Tá agarrando um... Que isso, mano Hum Parece que acabou Se tem, tá muito bem escondido Quem tá aí, por aí, ainda Reféns Não dá pra matar Não dá pra salvar esses reféns, não Olha, eles ainda atingiram o cara ainda Não tinha como salvar ele Não dá pra falar mais rápido, boss Ele está morrendo Nós estamos aqui para ajudar Só se mantém comigo, ok? Me desculpe Eu me levou McPherson Eu tento encontrar ele Nós vamos, mas eu preciso te dizer Me onde eles levaram ele Eles levaram ele Que é um... Neste Neste Neste, tudo bem, bom E o que sobre Conrad? Ele ainda está vivo? God, damn Lugo, marcá-lo no corpo Ele está no tech Adams, veja fora Para tracts Eu quero saber O que o que está acontecendo Neste cidade Eu tenho várias tracts Headed north Então nós seguimos É, seguimos nossa aventura aqui em Dubai Vamos com o que? Pouco mais de 15 minutos de gameplay, né? Dá pra jogar mais uma fase Ainda não deu pra esquentar ainda legal, não Pra aquecer legal, não Não é para discutir, mas isso não é exatamente dentro da nossa missão É, bem, nossa missão foi de recontagem para a rescata E cadê a nossa legenda PT-BR que foi embora? Não tem alguma coisa aqui nesse hipótese não. O boneco começa a correr e não para não, mano. Parece que eu dou de cara com os caras ali, mano. Tu viu essa, mano? O tiro não pegou na cabeça dele, cara. É impressionante. Eu escutei vozes lá de baixo. Opa, aí, ó. O mais. Claro que vamos pegar de granete. Não tem problema em seja ficar com você. E aí! E aí! Atira do rifle, eu tô ganhando uma condecoração ali. Pô, tá acertando eles em locais difíceis de atingi-los. É isso que acabou, né? Daqui é igual o Guiz of Yoto, mata um pouquinho e avança. Mata, avança, mata, avança. Rapaz, eles tem ponto 30 aí, hein? Contrindo, eles tem granada também, cara. Sai, leve, quero dar tiro, pô. Ih, ó, pá. Caraca, mais um pouquinho eu ia, hein? Ah, eles estão de ponto 30, cara. Ali, ó. Aquele ali que é o perigoso. Ah, acertei ele dentro da ponto 30 também. Parece que limpou uma área. Pensei que era mais um ali, viu? Opa, de 12. Opa, acertei ele. Tem que ter cuidado, tá vindo uns agora de 12 aí, cara. Esses caras não são muito de conversa, não, mano. Caraca, ponto 30, mano. Parece que evacuaram. E o tiro não pegou nele. Deve pegar ponto 30 ali. Ah, de onde tá vindo isso? Ah, lá de baixo. Ah, garoto. Grifinória? É isso que eu escutei? Tá deitadinho aí, filho. Tira umas férias. Ah, tu tá de sacanagem. Ainda quase que me matou ainda. Quase que me matou com cheiro a queima-roupa ali ainda. O jogo já tá começando a... Começando a usar o VAR a favor dele já. CPU. Pensando a ficar cascateiro já o jogo. Por aqui não tem nada pra coletar. Esse jogo aqui, pelo jeito, não se coleta nada não. Só coleciona mortes mesmo. Essa aqui é a temática do jogo, é só essa mesmo. Pô, essa arma aqui é maneirinha. Pena que ela tem poucas balas. Não tem nada. Ah, tu não vai fugir não. Cara, quase que ele foge, mano. Só que eu pensei que ele ia vir em sentido contrário. Vê que ele ia vir na direção da... Ah, morri. Caraca, lixo. Caraca, esse tiro não quer entrar ali, mano. Agora entrou. Ah, o outro já vai pegar ponto 30, olha lá. Os caras também deixam, mano. Parece que eu morro, mano. O problema é aqueles atiradores lá em cima. Eu vou até recarregar a energia. Vou tentar silenciar eles. Um. Talvez. É porque o mouse não está dando estabilidade boa, não está ficando paradinho. Por isso que eles estão fazendo essa graça toda aí. Então eu vou quebrar esse vidro aí, eu jogaria em cima de vocês. Parece que acabou a farra, hein? Pelo menos por enquanto. Corre, 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 corre. Não dá pra quebrar mais nada, não. Solta. Vocês não vão avançar, não, gente. Fazendo de cobaia. Ok. Ok. Vê, dobro. O cara vai ver uma penca de atirador naquele prédio ali, cara. Tenho certeza. Caraca, arma. Maneira. E ela está recarregadinha. Nem queria. Olha, começou. Olha lá o que João quebrou essa parede aqui, cara Ah, fugiu na hora, mano Olha, lança a minha, só Caraca, tudo que eu temi aí Já era, mano Não tem onde se esconder Será que tem roubo, mano? Já era Ah, tu não morreu, cara? Ah, tá Pô, tem um ali que tá com lança-mísse, cara Com lança-mísse Ah, e tão dando tiro de 12 em mim aí, ó Sai, lag, maldito Tá vendo? Tô tendo que dar três tiros, cara Tô dando um tiro certeiro, letal E os caras não tão morrendo Não sei se eles mataram o cara que tá com o rocket launch Se não mataram, ele vai mandar tiro aqui Vai espalhar, mano Vai atingir a gente Isso vai desfazer tudo Bem mole Caraca, por que que eu fui sair da barricada, mano? Caraca, pra mim me manter na barricada E se não vou perder minha arma ainda, quer ver? Tomou vacilação Perdendo igual um patinho na lagoa Como diz nosso amigo, o Thiago do TRC Play Tô perdendo, fez com um patinho na lagoa Olha lá, levando tiro e não cai, tá vendo? E aquele ali tá de lança-mísse Eles estão demorando muito a morrer, cara Tô dando tiro letal nele Aqui, olha lá Olha lá Um tirinho só O macete é esse Tu dá um tirinho só Aí não cai, olha lá Tá vendo? Mano, já destruiu minha barricada Agora ela lascou tudo Ela lascou Eu vou ficar nessa barricada aqui o tempo todo Sai daqui da rua, pô? Eu vou ficar, mano Eu vou ficar, mano Da outra vez eu saí, deu ruim? Vou ficar Bora, mira logo Pô, uma covardia, cara Mas não morri não É assim mesmo É assim mesmo Eu me pendurando com uma mão só E com a outra tendo que dar tiro nos caras No meio da tempestade de areia ainda Sinistro Capítulo 3 Capítulo 3 A gente continua esse vídeo Na próxima live, se possível, né? Grande abraço a você que assistiu o vídeo até aqui E até a próxima Valeu!